Carta para o semestre que vai chegar. Olá! Eu sou a Escola Estágio. Já estamos no final do mês de julho. E me sinto mais próxima daqueles que me movimentam. Ai, que saudade dos sons. Está chegando o dia que reabri minhas portas para os sons. Para os passos, para as vozes, para os abraços. E para o sorriso invadir os meus espaços. Eu não queria falar sobre saudade nessa carta. Porque compreendo que é importante que todos vivam esse período de férias. Sem ter hora para marcar o dia. Mas sendo muito sincera, eu sinto falta das pessoas por aqui. Ah, percebo que quando todos retornam das férias, alegres e renovados. Passam a olhar para mim diferente, percebendo os detalhes sinceramente. Eu adoro essa atenção especial. Bem, já coloquei o meu melhor traje. E meu desejo é que todos sejam felizes. Espero que sintam a fragrância de minha essência educadora. E que, principalmente, desejem ficar por aqui. Obrigada a vocês, que diariamente me torno um lugar de infinitas possibilidades. Venha, estou pronta. Com o amor, escola estágio. 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 Com o amor, escola estágio.